O que eu quero dizer? Eu quero Hong Kong Lema! Eu quero dizer sobre dicas avançadas, ok? Vou falar para vocês os combos que a gente pode fazer com o Azir E eles são muito fodas, espero que vocês gostem, ok? Primeiramente, galera, eu vou dar os nomes para vocês sobre os combos que a gente vai estar se tratando nesse vídeo, tá? Lembrando que o primeiro combo é a base de todos os outros, tá? Então se você não conseguir executar o primeiro combo, você vai ter dificuldade em executar o resto Então sempre treinem o primeiro combo que eu vou falar para vocês Que vai ser essencial para qualquer play que você tentar fazer com o Azir, ok? Então, o primeiro combo que eu vou falar aqui é o Shurima Shuffle O segundo vai ser o Shurima Shuffle Insec O terceiro, Shurima Shuffle Flash Insec E o quarto vai ser o Ultimate Insec, ok? Bora lá! Primeiramente, galera, eu vou comentar aqui com vocês sobre o Shurima Shuffle O que é o Shurima Shuffle? Basicamente é quando você coloca um soldado com o seu W Você aperta o E E no momento que você for aterrissar no E Você aperta o Q para outra distância Para você se reposicionar junto com o seu soldado Aí na tela vai ter exemplos para vocês verem sobre o Shurima Shuffle, tá? É basicamente isso, o Shurima Shuffle é bem simples E você pode treinar em normal games, em personalizadas Até você pegar um pouco a feeling desse combo, tá? Quando você pegar a feeling desse combo Você vai estar pronto para fazer os outros combos que eu vou falar nesse vídeo Agora, galera, o número 2 O Shurima Shuffle Insec O que seria o Shurima Shuffle Insec? É basicamente um Shurima Shuffle, né? O Shurima Shuffle é a abreviação de W e Q, tá? Então, o Shurima Shuffle mais o Insec Que seria o Decreto do Imperador Que é a Ult do Azir Para a gente fazer o Insec Então, o que a gente faz? Como vocês podem ver aí na telinha Eu jogo meu W No momento que eu joguei o W Eu jogo meu E Quando eu vou aterrissar no E Eu jogo meu Q Diretamente em cima do campeão inimigo que eu quero Insecar E depois eu miro a minha Ult pra trás, entendeu? Pra eu empurrar ele E fazer o Insec, ok? Vocês podem estar analisando aí Novamente Essa play Em Slow Motion Então, vocês podem ver que eu jogo o W No momento que eu vou aterrissar no E Eu jogo o Q E depois eu dou o Insec Com o Decreto do Imperador Que seria a Ult do Azir Para reposicioná-lo E conseguir possivelmente matá-lo, ok? Agora que eu comentei com vocês Sobre o Shurima Shuffle Insec Eu vou comentar agora Sobre o Shurima Shuffle Flash Insec O que que é isso? É uma forma mais extensa Do Shurima Shuffle Insec Ele vai mais longe Então, você pode estar um pouco mais distante Do seu oponente Para executar essa play O que que você vai fazer? Você vai fazer o Shurima Shuffle Quando terminar o Shurima Shuffle Que é o W, E, Q Você vai flechar na direção do seu oponente E vai Insecá-lo com a Ult, ok? Então, no momento que você joga o seu W Você vai dar o E E depois, no momento que você estiver quase aterrissando no E Você vai dar o Q no seu oponente Vai chegar na Max Range do Q Vai flechar para frente do seu oponente E vai Insecá-lo Para você conseguir essa extensão, né? Que tem uma range muito maior Do que o Shurima Shuffle Insec padrão, ok? E agora, pelo fim A gente tem o Ultimate Insec, tá? Que é o Insec mais foda e mais difícil de se fazer com o Azir Na minha opinião, é a play mais difícil do LoL, tá? É a play que eu mais considero difícil no LoL E demanda muito timing e skill para fazer isso, ok? Então, como vocês podem ver aí no vídeo Eu jogo um W atrás da Sivir Porque esse Insec é meio diferenciado Você joga um W atrás, né? O seu soldado tem que estar posicionado atrás do seu inimigo E... beleza Eu vou dar o E Quando eu chego na Range do meu E Quando eu vou quase aterrissar no E Eu dou o Q para trás Para me reposicionar para trás E no momento que eu jogo o meu Q para trás Eu jogo o Decreto do Imperador também Para ele reposicionar o meu inimigo Ele meio que leva o meu inimigo Todo o caminho do Q Para eu poder Insecar ele Para a minha equipe, por exemplo Eu posso fazer esse Insec Para reposicionar os inimigos Para jogar ele em cima da minha equipe E aí a equipe faz o estrago, ok? Então, vocês podem ver aí novamente Em Slow Motion Eu jogo meu W atrás da Sivir Eu jogo o E No momento que eu vou aterrissar no meu E Eu jogo o Q E logo depois de jogar meu Q Eu jogo o Decreto do Imperador Para poder reposicionar a Sivir, ok? Então, guys Essas foram as dicas avançadas com o Azir Basicamente tudo que eu posso imaginar com o Azir Foi isso que eu dei de dicas para vocês, tá? Outras coisas a gente pode fazer O Shurima Shuffle Insec Shurima Shuffle Flash Insec Embaixo das torres dos oponentes Você pode surpreender seus oponentes Em diversos lugares, tá? Que você pode fazer o Shurima Shuffle Para passar por paredes Covil do Dragão, Covil do Barão Você pode passar de Covil para Covil Por exemplo, o Covil do Red Para o Covil do Barão É muito lindo essas plays que você pode fazer com o Azir E você pode ir treinando, né? O Azir mecanicamente é um dos campeões mais difíceis do LoL Para mim é o mais difícil junto com o Lessin E basicamente é isso, guys Espero que vocês tenham gostado dessas dicas de coração Se você gostou do vídeo Não esqueçam de deixar aquele like Para ajudar o Ninja na divulgação E também se inscrevam no canal Caso vocês sejam novos aqui, ok? Todo dia tem vídeo de LoL E é isso aí Vão ficando por aqui, guys Muito beijundebas Até a próxima Valeu! Falou!